Alô, bom dia, aqui é o trader Alexandre Viana, sejam bem-vindos ao nosso canal Setup123forex. E vamos começar a nossa análise semanal de alguns pares. Vou iniciar aqui com o ouro, ou em algumas plataformas está escrito Shao, Gold. Bom, no M480 ou no 48 pips por reikiash ou por renko, para quem conhece a nossa estratégia, utilizamos aqui o reikiash, três médias móveis, geramos aqui um renko que facilita você trocar de número de pips por box, então aqui nós estamos no M480, traçamos a nossa linha de resistência, nossa linha de suporte, o preço agora está em uma zona de resistência, o que teríamos para fazer aqui? Voltamos um pouquinho para 24 pips, ok? por, ou 24 pips por reikiash, ok? E temos aqui nossa lateralização, o mercado está lateralizado, nesse ponto aqui ele tem uma certa resistência. Então, para que você atue, para que você opere, vamos aguardar uma retração nessa região, ok? E caso o mercado suba, você vai ter que voltar lá para o 120, muito importante você fazer essa marcação. Não adianta você, está vendo? Essa marcação é justamente, você acabou marcando a lateralização, então ele agora está em um range, então para que você realmente execute alguma hora dentro do ouro, o importante é que ele saia, você tem aqui uma região, uma linha de tendência, e você tem um suporte da sua lateralização e uma resistência. Então, sempre esperar que o mercado saia dessa região, lembrando que aqui você tem a média móvel de 36, então espera quebrar se você for vender em 120, e na realidade você não vai precisar comprar em 120, vender, perdão, em 120. Você pode entrar em time frames menores, certo? Ou no caso, nós não falamos time frames, nós falamos Renko, porque o Renko, ele ignora o tempo gráfico, né? Ele trabalha com quantidade de pips pré-determinada, então aqui nós temos 120, nós temos na realidade 12 pips por cada Reiko ou Reikiache. Então, este é o nosso posicionamento, ok? Para efetuarmos uma venda em M60, se for o caso, e a mesma coisa aqui, se romper, novamente, faremos aí o nosso, a nossa operação em, pequeno ajuste aqui, né? Procuraríamos aí uma nova tendência M60, tá? Cuidado com esses topos, né? Então, se você fizer um ajuste aqui também, dessa resistência, tá? É importante fazer o ajuste, para não pegar aí uma resistência. Então, o ideal é que o preço fique sempre acima dessa região, para você ter realmente um ponto de compra que faça um alto mais alto que o alto anterior e assim sucessivamente, tá? Próximo para o SDien, acredito que eu já tenha ele aqui. Eu passei para... para o meu grupo fazer a compra. Então, nós temos aqui, né? Utilizamos o nosso software, né? Mas esse software, não posso dizer que é... Muita gente fala, ah, é robô. Não, não é um robô. É um sistema que vai te ajudar a tomar decisões para você abrir a sua operação, tá? Então, aqui... Vamos afastar aqui um pouquinho. Então, eu tenho... um toque na média... uma retração na média móvel de 36, e aí ele fez... Logo em seguida, ele fez uma vela de alto, um canal de... um reiki-ash de alto, onde ele quebrou o ponto 2 e o ponto 3. Para quem não entende isso, ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3. Então, ele rompeu e pode ser que suba. O risco aqui, 0,20% do total da conta, sendo que esse 0,20%, caso o preço resolva ir a favor da nossa tendência, e principal, a gente pode fazer um ganho maior que 0,20% de risco. Então, risco pequeno para tentar ganhar grandes quantidades. Como é que faz a abordagem? Como é que faz o estudo desse par? E por que eu entrei aqui? Vamos lá para os nossos 480, sempre. Ok. Vamos ajustar a tela. Ele está com um delayzinho. Vamos aguardar que ele ajuste a tela. Então, no longo prazo, eu tenho um cruzamento das médias móveis, eu tenho aqui o nosso, posso marcar aqui, um pouquinho mais para cá, ou uma resistência que ele sentiu nessa região. Ok. No 480. Aqui tínhamos um suporte, o preço bateu, sentiu, depois ele rompe esse suporte, então ele pode estar fazendo uma retraçãozinha, ou pode estar dando continuidade, no caso do 120. Vou colocar aqui no 240. Vamos dar uma olhadinha no 240. Importante olharmos aí no 240. No 240, lembrando, nós temos uma linha de tendência que foi quebrada. Bem fácil de entender essa linha de tendência. Então, você conecta os pontos. E tivemos aí no 240, para quem gosta de operar aí com um número de pips maior, não importando aí muito a quantidade de stop, mas no 240, a ação do preço, tocou no que era resistência, virou suporte, e pode estar dando continuidade à nossa subida. Por isso, opção em compra no 120. Como é um mercado dinâmico, tudo pode mudar, vou colocar aqui no M120. Estou com um pequeno delay aqui na minha plataforma, já que a gente trabalha com várias plataformas abertas, e aí acaba tendo um pequeno delay. Então, vamos lá. Novamente aqui, a nossa linha de tendência, tivemos um bom ponto de entrada aqui, o preço recuou, sentiu aí aquele nosso, o que era resistência, virou suporte, virou suporte aqui, aqui continua, esperamos a nossa retração, e vamos aguardar que ele vá. E a nossa preocupação, é como eu sempre falo, o ideal é você ser um trader, que você não fique na frente do computador. Ou seja, se você jogar, aqui é um software, você deve fazer manualmente, as suas abordagens, é só jogar o software para abrir no automático, e colocar aqui para ele operar no Byorder. No caso aqui, eu joguei ele para o automático, depois que ele abriu, eu jogo ele para o módulo manual. E aí, toda a gestão é por conta dele. Próximo par, o SDCAD, pegamos o SDCAD lá na nossa plataforma, o SDCAD aqui, perfeito, janela com gráfico, o SDCAD, jogamos nosso Renko tendência principal, ele é um mapa, um template que você joga, ele puxa um indicador para gerar Renko, ou o Rei que age, então deixa eu explicar aqui direitinho, aqui eu posso utilizar o Renko, em cima desse mapa aqui, vamos ver, só para vocês terem noção, o mesmo desenho, para facilitar, o teu software vai funcionar da mesma maneira, então aqui eu uso o Rei que age, a mesma coisa. No SDCAD, vamos colocar sempre no 480, muita gente me pergunta, mas o 400 equivale a o que? Vamos colocar aquele mais ou menos, e que teria uma equivalência entre diário e semanal. Então, aqui nós temos aí, a nossa resistência, se você está com dúvida, de colocar a resistência lá em cima, ou um pouquinho aqui, sempre olha para o teu passado, então aqui, eu já tenho aqui, três pontos conectando, mas aí não tenho tanta certeza, porque aqui ficou, olha lá no passado, aqui teve um ponto mais forte, vamos puxar, vou dar uma paradinha aqui, então, aqui você está marcando, e sempre é uma região, então, você poderia até, descer um pouco mais, deixa eu ver aqui, se é interessante descer um pouco mais, ou subir um pouco mais, aqui daria para, então, pode deixar nesse ponto aqui, lembrando que é sempre uma região, é uma área, que é uma área, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso 480, perfeito, próximo suporte, seria aqui, ok? Um pouquinho mais para cima, ou aqui, vamos ver se a gente está conectando exato aí o suporte, tá? Então, o preço, o que era suporte, toca no suporte, sobe, sentiu novamente o suporte, quebrou, rompeu, aqui ele se transforma em suporte, ele quebra, se transforma em resistência, vai para baixo, então, a gente pode elevar só um pouquinho mais aqui, sem problema algum, ok? Então, fica mais nesses três pontos, aqui e aqui, tá? Então, aqui é nossos targets de longo prazo, clicamos no nosso 240, tá? Temos aqui a nossa linha de tendência já quebrada, no mínimo três toques, temos o cruzamento das médias móveis, vou ampliar aqui, vou voltar lá um pouquinho, cruzamento das médias móveis, e agora ele tem uma lateralização, né? Como é que a gente trabalha nessa lateralização no SDCAD? Resposta curta e grossa, ficamos fora, tá? Então, para quem não está entendendo essa lateralização, você está vendo aqui que o mercado não está para lugar nenhum, então, a gente não força entradas, nós procuramos os pares que nos oferecem melhores condições de entrada, então, se eu colocar aqui, essa lateralização, tá? Pode ver que ele não está saindo daqui, eu só vou começar a procurar pontos de entrada a partir do momento que ele sair dessa lateralização, então, eu posso até deixar a minha lateralização aqui, sem problema algum, deixa eu efetivar a linha, pronto, vou lá para o meu 120, vamos ver se aparece alguma oportunidade, eu acredito que não, tá? então, aí ele está lateralizado, espere a lateralização, porque ele já chegou aqui, ele já quebrou, já chegou aqui e voltou, então, espere sair dessa lateralização e fazer o que? Lei do mercado, ok? se ele subir, ok? se der um ponto de compra, obviamente, a gente vai ter, a gente tem aqui a nossa média móvel de 36 em 120, já está marcado pela nossa lateralização, aí, se ele der um ponto de, se ele cumprir a nossa média de 36, a gente vai de 36, isso, média móvel, nós vamos procurar no M60, ou no 6 pips, por reiki ash, no caso, uma entrada, com target de 1,2972, e por isso que a gente não apaga aqueles target de longo prazo, tá? então, fica mais fácil de saber se vale a pena entrar com 30, 40 pips de stop loss, para buscar 3, 4 vezes mais, ok? Próximo par, EUR-IEN, EUR-IEN, vamos procurar aqui, janela com gráfico, mais uma vez, tá? jogamos aqui o nosso renko, tendência principal, ou pode ser reiki ash, tendência principal, clicamos aqui, no nosso M30, ele faz o nosso, gera o nosso renko, vou trabalhar com as linhas de estudo do reiki ash, e Kendo 1,2,3, pronto, vamos clicar lá no, 480, às vezes fica um pouquinho mais lento aqui o computador, porque a gente está gravando com um programa, que deixa um pouquinho mais lento o computador, não tem, nada tão pesado, mas toda vez que você liga algum, eu acho que tem dois programas para gravar, vários programas, mas eu estou usando o bendcam aqui, eu acho que até um pouco mais leve, o cantazio eu experimentei, mas ficou um pouquinho pesado, mas tem um pouquinho de paciência, tá bom? Então, vamos lá, colocar a nossa, nossas linhas de tendência, vou dar uma diminuída aqui, tá? Eu tenho que colocar no tupo onde ele atingiu, então, aqui, nessa região aqui, eu tinha, se eu abaixar aqui um pouquinho, eu tinha realmente uma resistência de longo prazo, tá? Então, ele quase tocou nessa resistência de longo prazo, perfeito? Vou colocar aqui o meu suporte de longo prazo, então, é só você conectar aqui, te dar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e aqui também, vamos ver se a gente abaixa, né? Porque, muitas vezes, as pessoas ficam com a dúvida neste ponto aqui, então, vou tentar dar um clique aqui, vou abaixar, mas vamos ver se lá no passado, ele dá, ó, pode até deixar aqui, 1.1, 1.2, 1.3, alguns spikes, e aqui sim, então, você tem aqui, seu, seus targets de longo prazo, tá? Nós estamos no euro e no euro e no euro e no target de longo prazo, eu posso ser que eu esteja fazendo, eu tenho a minha quebra de linha de tendência aqui, cruzamento das médias móveis, vou ampliar, tá? Eu não gosto muito de marcar a linha de tendência aqui, mas às vezes ela é interessante, mas deixa só, só realmente resistência e suporte, vamos fixar aqui, perfeito, sempre voltando, é bem simples, né? Vamos voltar lá para o 240, na realidade, passou 1, não é tão difícil aqui, assim, tá? Mesmo sisteminha, linha de tendência aí sim, tá? Eu teria que ter um cruzamento das médias móveis, que não está acontecendo, e se você observar, ó, a gente tem aqui uma certa resistência, tá? A gente tem aqui uma certa resistência, mas vamos desconectar essa resistência, ele já quebrou a nossa média móvel de 36, tá? Ele já, então, esse é um truque aqui, super importante, marcar essa quebra da média móvel de 36, o preço já quebrou, então, vamos dar uma olhadinha, se nada mudar, ó, aqui é o 240, tá? Aqui é aquela quebra do nosso 240, da média móvel de 36, então, a partir desse ponto aqui, ó, só estica um pouquinho, essa aqui é a grande sacada, no 120, nós já tivemos aqui, a quebra da linha de tendência, o primeiro setup, que foi aqui, tá? Aqui que houve o cruzamento das médias móveis, o preço retomou, então, quem tivesse, quem comprou aqui, mantém a operação, se ele for fazer um pullback, tá? Que ele fique, se você for comprar o 120 ou o M60, que ele fique acima deste ponto aqui, tá? Então, que ele fique sempre acima, dessa quebra aqui de 240, vou apagar essa linha, e vou só repetir, que é super importante, vou voltar lá para o 240, esta linha aqui, ó, que é a nossa, a nossa resistência, deixa eu desconectar ela, eu vou colocar, apagar, né, perdão, eu vou colocar aqui, ó, a média móvel de 36, essa aqui, ela funciona, como resistência, como suporte, ok? Então, se você marcar a tua média móvel aqui de 36, veja só, aí, vou dar uma esticadinha aqui, e o preço, realmente, tocar, fizer uma retração, e começar aí, aqui é o target de longo prazo, tá? Então, vamos voltar lá para o 120, ó, a grande dica, dessa estratégia, são esses pontos de quebra, que a gente marca aqui, então, se ele subir, voltar, se você jogar para o M60, é a ação do preço, tá? Então, vamos supor que no M60, ele faça isso, ó, tá vendo aqui, é do 240, que ele resolva, cair um pouquinho mais, e, é, apoiar, aqui, e continuar subindo, tá? Então, você vai fazer a sua compra, não pode esquecer disso aqui, importante, e simples, ok? Próximo para a Audio SD, não acredito que tenha, alguma, entrada, que quando tem, a gente já, faz, já passa a entrada, tá? Já dá para ver aqui, pela, pelo que está, pela figura aqui, que, pelo gráfico, Heikyashi, Audio SD, 480, então, vamos lá, né? Ó, pelo que a gente já pode perceber, aqui, ele, ele, ele sentiu aqui, a, o nosso suporte, né? E, tá fazendo, e nós chamamos de, bolso ou break, bolso é, tocar e voltar, fazer um pullback, ou retrocesso, ou retração, como muitas, como, termos que vocês gostam de utilizar, ou break, é romper esse suporte, né? Então, aqui, ele sentiu esse suporte, tá voltando, vamos colocar aqui, nosso, nosso, próximo ponto, aí, nosso próximo alvo, no 480, tá? Então, vamos voltar aqui, para o 240, no 240, a gente, a gente já tem, uma linha de tendência, quebrada, ó, tá aqui, nossa linha de tendência, tava aqui, tá? o preço, rompeu a nossa linha de tendência, aí, ele fez um setup, tá? Mas, ele fez um setup, que, para quem entrou, pelo 240, a gente nunca, a gente espera um pouco mais, mas, aqui, não é um setup tão clássico, mas, a gente consegue enxergar claramente, a nossa linha de tendência. Então, se você, faz a tua venda, utilizando as tuas linhas de tendência, sem problema algum. Então, aqui, é esperar um pouco, que ele pode estar retraindo um pouco mais, ou, se você fizer, se você esticar, a tua linha de tendência, que está bem visível, ele pode até tocar lá, tá? Ele até pode, nós temos um audio de SD, ele pode até tocar aqui, na média móvel de 36, e voltar a cair, ou ele pode subir um pouco mais, sem problema algum, e fazer o mesmo desenho gráfico, que ele fez anteriormente, ok? Caso contrário, vamos colocar aqui no, opa, no 120, tá? No 120, tem que passar por aqui, tá? Se você for vender, tem que quebrar o teu suporte. Então, se passar aqui pro 120, você vai procurar teu primeiro, tua primeira venda no M60, ok? Lembrando, toda vez que eu falo M120, M60, M30, é sempre aqui, M120 não são 120 pips, são 12 pips, por reiki-axe ou por renko, ok? Nada, é nada. Vamos ver alguns pares aí, Euro-CHF, tá? Euro-CHF, deixa eu ver aqui, não, K de CHF. K de CHF, K de CHF, ótimo, deixa eu ver se tem, já tem lá embaixo, não, K de CHF, ok? Clicamos no nosso gerador de renko, isso aqui é tudo explicado no nosso curso, na nossa estratégia, tá? No K de CHF, então nós já temos aí nossas regiões quase próximas, né? Nós temos aí nosso, nossa resistência, nosso suporte estaria mais ou menos dentro dessa região aqui, olhando lá pelo passado, tá? Cuidado que aqui às vezes é falsa, perda de suporte, né? Então a gente tem que olhar aqui e aqui, perfeito, vamos clicar lá no nosso 240, procurar linhas de quebra de tendência, aqui foi fantástico, esse par aqui, começou aqui, depois ele veio para cá, tá? No mínimo três pontos, perfeito, aí, cruzamento, eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Cruzamento das médias móveis foi aqui, aqui, então, na realidade, você clica para o teu 120, vai usar essa mesma linha de tendência, vamos diminuir aqui um pouquinho, ó, e aí a partir de então, essa linha de tendência vai ter que mudar, você vai ter que passar ela para essa região aqui, vamos diminuir para ver se você tem coerência na tua, na tua, é a mesma linha 240, ela estaria aqui, tá? No mínimo três pontos, um, dois lá em cima, três, quatro, cinco, sem problema algum, lembrando que o nosso setup não é só a quebra da linha de tendência, é a quebra da linha de tendência, mas o cruzamento das médias móveis, então, eu vou dar uma paradinha aqui, só para exemplificar, eu faço um ajuste da linha, aqui, nessa região, tá? Então, se você quiser traçar a linha melhor, para ela vir um pouquinho mais para cá, você já teve um cruzamento das médias móveis, aqui você tem uma entrada, pelo 120, você teve uma entrada neste ponto aqui, se por acaso, por que nesse ponto, tá? Você marca a retração da vela, eu vou ampliar, e vamos dar uma olhadinha, ó, por isso que eu uso o reikiage, a abertura dele, tá? Acima do ponto dois, três, então, aqui você poderia ter entrado, tá? com aí seus máximos, máximo, perdão, 30 pips de stop loss, e até agora, você estaria, tranquilamente, montado na tua operação, com quase 500 pips, fácil, tranquilo, o problema é que, às vezes, você arrisca, muito, Às vezes, você faz uma leitura, quando você trabalha com lote muito alavancado, você faz uma leitura até correta, tá? Mas aí, qualquer retração que der, você já fica com medo para poder fazer uma nova reentrada, então, aqui deu uma entrada, aqui, aqui, ok? Aqui também, e ele pode até dar uma retrada para tocar lá, agora, se eu estou no 120, e for fazer uma contra-retração, eu tenho que esperar o quê? A quebra do meu 120, para que haja o quê? Uma boa entrada, aqui, de venda, com esse target aqui, tá? Então, sempre é importante você ter noção do que você está fazendo, e também fazer a gestão de risco, a gestão de risco, ela é super importante, é sempre, às vezes, você perde, é perder pouco, ok? E ganhar muito, então, não importa, se você está perdendo muito, está perdendo pouco, deixa a operação oscilar, o importante, é, perdão, não importa se você está perdendo, é, pouco, se você deixar oscilar, aquela operação que está indo a seu favor, ela vai recuperar a sua conta, tá? Então, eu acho que aqui eu tenho algumas operações abertas, vamos dar uma analisada nas operações abertas aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o SDCHF está em venda, vamos ver se ele aparece aqui, para a gente até fazer o estudo, ó, aqui é um exemplo disso, está vendo? Ó, vou esticar a minha linha aqui, tá? Eu já estava com um bom lucro, mas optei em tentar pegar um lucro maior, ele abriu aqui, bateu 25 pips, tá? Só que a minha intenção é pegar um contra a tendência, vamos analisar essa contra a tendência aqui, vamos limpar todo o gráfico, e vamos analisar essa contra a tendência, então vamos lá, só jogar o reikiacho aqui, porque já é a linha de estudo, Então, vamos pegar essa contra a tendência, vamos jogar lá, deve estar lá no, 480, né, o SD, isso, está lá em cima, como é que a gente analisa essa contra a tendência? Bom, primeiro, eu coloquei, postei um vídeo exatamente sobre isso, tá? Ó, aqui a gente tinha o quê? Uma resistência, pode puxar aqui um pouquinho, tá? Praticamente tocou na nossa resistência, ok? E do longo prazo, a gente tinha aqui, ó, depois que ele quebrou, vamos abaixar aqui um pouquinho, aqui nessa região, era um suporte, tanto é que bateu o que era suporte, virou resistência e foi embora, e aqui a mesma coisa, resistência, bateu aqui resistência, quebrou a resistência, transformou em suporte, então a gente tem um ponto característico aqui, ótimo, só que o mercado está bem sobrecomprado, né? Então, se for para fazer um contra a tendência, como é que a gente trabalha essa contra a tendência? Simples assim, para o 240, tá? O mercado, o ideal seria o mercado voltar aqui, no que é suporte, transformar o suporte em uma resistência, então a gente, nós teríamos que pegar aí, mais ou menos um pullback, de um 205 pips, como é que eu enxergo essa contra a tendência? Simples assim, eu jogo no 120, tá? Isso aqui foi falado no meu vídeo, marco a minha média móvel de 36, está aqui, então, basicamente, ela foi quebrada, tá? Então, eu vou só ajustar aqui a minha média de 36, as vezes dá uns pau aqui, mas é normal, né? a minha média móvel de 36, tá? tá? Essa média móvel aqui, o preço ficou, fechou abaixo dela, então, basicamente, ela quebrou no 120, então, é importante fazer essa coisa, essa marcação, para saber se eu vou fazer um contra a tendência ou não, ok? Vou lá no meu M60, e vejo o que, olha lá, o preço ficou abaixo, então, ele deu um ponto de entrada, o que eu espero? eu fiz a minha entrada, ok? O preço retraiu, um pouco de paciência, tá? Se o preço continuar, então, o que a gente vai procurar? Dá para fazer mais uma entrada, e a gente vai procurar o que? Nosso tarjeto de longo prazo seria o 97,68, tá? Da mesma maneira, que foi falado no meu último vídeo, sobre essa entrada aqui, que foi na sexta-feira, tá? Eu fiz um scalper, aqui na sexta, um scalping na sexta-feira, fechei, dei uma reentrada aqui, tá? Tenho aqui, sim, uma linha de tendência, ó, mais ou menos, estava aqui, né? Se eu puxar aqui um pouquinho, porque eu tenho que esticar um pouco mais, me dá coerência, então, ele está tocando, nada impede, novamente, de fazer, tentar fazer uma reentrada, ok? e de buscar um target, que seria o quê? Vamos lá, vamos buscar o target, 1,20, 13, mais ou menos, 1,20, 61, 68, seria um ponto de reversão, então, por que não? 0,20, 0,20% de risco, por que não entrar? Então, tá aí, fazer uma entrada, já estava com um bom lucro, quase tocou no meu TP1, mas, as vezes, as vezes, as pessoas, os traders se afobam, para tentar fechar, e esquecem de fazer, deixar, com, oscilar um pouco mais, né? Porque as vezes você fala, nossa, você chegou aqui, você fecha tudo, aí, de repente, quando você vê o preço, toca, nessa média móvel aqui, de 36, né? Você já consegue chegar aqui, que tem uma região, que tem um suporte, vai embora, vai até um, 20, 68, alguma coisa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, num time frame de longo prazo, né? Vamos dar uma olhadinha, no geral, então, no geral, tá? Eu teria aqui, uma, eu teria um suporte, tá? Sendo quebrado, tá? E aqui, ele tá, ele basicamente, ele tocou, aqui, nesse suporte, e eu fiz um, praticamente, uma, uma contratendência, então, ele pode ir até a média móvel, de 24, de repente, aqui, ou só até a média móvel, de 12, mas, já vai ter batido no meu TP1, no meu TP2, tá? Então, posso deixar aí, tá? Vamos, vamos limpar isso aqui, para exemplificar, vou jogar aqui no meu, 240, vamos voltar para cá, vamos puxar para cá, e como é que a gente fez essa entrada, e por quê, né? Então, vamos dar uma limpadinha aqui, tá? Melhor sempre dar uma explicadinha, do que, da entrada, o porquê, né? Então, primeiro, gente, que contratendência, tá? Conforme eu expliquei no meu vídeo, contratendência, você sempre vai fazer, com risco menor, ok? Então, aqui, acho que eu dei uma boa limpada, no contratendência, sempre no risco menor, a favor da tendência, pode 0,5%, mas contratendência, um risco menor, então, vamos ver se deu um contratendência aqui, ou não, no contratendência, para quem conhece a estratégia, eu venho aqui, tá? marco a minha linha de tendência, linha de tendência de quê? De baixo, aí ela foi quebrada, ah, você fala, pô, mas o preço está subindo, e você fala, linha de tendência de baixo? Ela era uma linha de tendência de baixo, então, ela estava tocando e rompendo, né? É, tocando e vindo para baixo, aí, o que acontece? Olha essa linha de tendência de baixo, quando ela rompe, ela toca, aqui, ela se transforma, num o quê? Vai acabar, o que era resistência, vira o quê? Suporte, então, está aqui, eu estou dentro dessa região, do 120 eu passo para onde? Para o 60, e vou dar uma aumentada aqui no meu gráfico, perfeito, no 60, vamos lá, aqui, eu operei pelo M30, fiz uma entrada pelo M30, pelo M60 eu poderia ter comprado aqui, com o teu stop de 20 pips, e bateu lá no, já no teu P1, TP2, ok? Eu não estou com pressa de fechar, e não vou fechar, porque o meu risco é pequeno, estou perdendo um pouquinho, mas posso ganhar bastante, certo? Principalmente, se no M60, já fez a retração dela aqui, já fez a retração, obviamente, isso aqui é uma linha, que você precisa se ajustar, ok? Então, se ele fizer um reiki-axe de alto, ele pode ir embora, tá? E aí, no M60, no M30, perdão, deu pontos de alguns pontos de entrada, deixa eu mostrar aqui para você, ó, na sexta-feira, deu uma retração em cima do suporte, por isso que eu peguei esse ponto aqui, não necessariamente precisa ser clássico, estava aqui, está aqui o meu stop marcadinho, ó, as operações, deram 50 pips, e vale uma reentrada, se a reentrada for boa em M60, tá? No caso aqui, eu acho que, se a reentrada foi boa, eu esperei o preço, nesse caso aqui, eu esperei o preço voltar, tá? Essa aqui é a anterior, e se essa reentrada aqui for boa, ótimo, o preço vai para cima, se não for, sem problema algum, eu vou ser estopado, mas eu não quebro a minha conta, porque 0,2% de risco, não quebra a conta de ninguém, ok? Vamos ver aqui, outro par, NZD, Audicad, NZD-CAD, então vamos lá para o NZD-CAD, fazer o estudo do NZD-CAD, NZD-CAD está aqui, rapaz, estava, perfeito, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí, solicite aí, algum estudo para a gente, a gente publica no canal, tá? É, nossa, temos nosso curso, nossa sala de sinais, tá? É uma metodologia que a gente já usa bastante tempo, 10 anos, são 10 anos aí, com... Se você for obediente às regras, tá? Você não vai quebrar a sua conta. Agora, a parte difícil, tá? Não é você entender, a parte difícil é você gerenciar, é você entender que é o mercado de alto risco, porque você torna o mercado de alto risco, você quer ficar rico do dia para a noite, então a responsabilidade é sua, ok? A responsabilidade não é mais, não é de ninguém, é somente sua, então entenda, isso é análise gráfica, tá? Com gestão de risco, ok? Então, aqui você tem, neste par aqui, NZD CAD, tá? Chegou a tocar neste ponto aqui, vamos dar uma ajustada nessas nossas linhas aqui, ok? Ó, o que era resistência, teve um momento que se transformou em suporte, voltou, aí bateu aqui e sentiu que era uma resistência, então aqui você tem um ponto mais ou menos, se você subir aqui um pouquinho, tá gente, ó, você também não vai ficar fora, vai para, nossa, não, são regiões, tá? E, tínhamos aqui, um suporte, ok? E temos aqui o nosso outro ponto aqui, de três pontos, que é nosso outro target, então, o que que ele tem aqui? Ele tá caindo, certo? Cruzamento das médias móveis, num, num número de pips maior, né? 48 pips por cada rei que ache, vamos clicar aqui no 240 para dar uma noção maior para a gente, temos aqui a nossa linha de tendência, ó, linha de tendência no mínimo três toques, então, vai puxando, vai puxando, quanto mais você esticar essa linha de tendência, melhor vai te dar uma oportunidade de você enxergar o mercado, tá? Então, se você tivesse esticado essa linha de tendência aqui, aqui deu um ponto no 240, deu uma entrada fantástica, ação do preço, tá? Por que que ação do preço, Alexandre? Isso aqui é bem simples, se você tiver, se você observar aqui, você tinha um, um, suporte, então, quando deu essa entrada aqui, ficou abaixo do suporte, então, você poderia ter pego, esses 400 pips, num, número de, de, é, requeacho, ou renko, né, menor, então, no caso aqui, eu vou colocar aqui, número de pips, né, vamos colocar 12, 12 pips, mas, vamos deixar anotado isso aqui, tá? Ele vai voltar lá para o 12 pips por box, estou com um pequeno delay, mas, nada que impeça de, da gente, fazer aqui, bom, perfeito, dá uma olhadinha lá, tá lá, quebrou, aí, ele deu uma, uma entrada, exatamente, abaixo daquela resistência, que eu falei para vocês, tá aqui, deu uma entrada aqui, tá, eu costumo brincar um pouquinho, se deu medinho, você poderia ter vendido aqui, se você estava com medinho, você poderia ter vendido aqui, e é tudo gestão de risco, basta você, enxergar, que, aqui, o mercado falou com você, e o mercado fala com você, as pessoas acham que não, mas, olha aqui, o que é resistência, vira suporte, então, olha aparecendo aqui, olha a nossa resistência aqui, tá, então, se você tivesse vendido aqui, você tinha espaço para colocar o teu, tá, no 120, o teu espaço para ter colocado o teu, é, stop loss, só que aí, você olha para o 50 e fala, pelo amor de Deus, vou quebrar a conta, gente, nós não estamos falando de quantidade de pips, nós estamos falando de risco, esses 50 pips, quer dizer que você está arriscando, 0,2% da tua conta, se você tivesse entrado aqui com 40 pips, você estaria com o que? Quase 375 pips, então, isso aqui é uma estratégia, que funciona, e funciona muito, tá, então, eu sempre vou ressaltar, é, essa é uma estratégia, utilizada, é, tem algumas dicas, tá, de, que os grandes bancos, instituições financeiras, elas utilizam muito, tá, e quem leva a sério, e quem, realmente, entende o comportamento de mercado, do mercado, e coloca a matemática, ou seja, o, o risco, tá, em porcentagem, tá, não em número de pips, em percentual, e deixa a operação oscilar, o que que é uma operação que oscila, vamos colocar aqui o, dar o exemplo aqui do, o SD, CHF, né, e quem deixa essa operação oscilar, você imagina se ela volta, se aqui, em vez de um breakout, ou um break, se acontece o que? Um bounce, ela tocou lá na, na região de resistência, e ela vai ter que aliviar o preço, então, vamos supor que ela alivie o preço até aqui, tá, então, eu estou deixando, eu fiz um contratendência, tá, aí fala, pô, você está usando, está fazendo contratendência, não, eu estou usando análise gráfica, para fazer uma contratendência, então, eu posso ganhar, 221 pips, mas o meu, eu tenho um target aqui, ó, um target, de longo prazo, e se de repente, voltar o preço, começar a cair, tá, agora, dá para fazer, dá para ganhar, nos dois sentidos, dá, se eu perceber, que ao bater, nessa região aqui, ele começa a subir, o que eu faço? Eu encerro essa operação aqui, que já estava, isso, porque já vai tocar no meu TP1, já vai tocar no meu TP2, eu encerro a minha operação aqui, e faço minha compra a favor do sentido dela, ok? Então, o mais importante do mercado, primeiro, não tenha pressa de fechar, não pense em quantidade de pips, com relação a stop loss, e sim, em termos de porcentagem, tá, o quanto que, porque é muito simples, quando você, quando eu explico para as pessoas, esse mercado, muita gente fala assim, ah, pô, eu entendi, tá, aí quando você, vai, analisar, o que a pessoa está fazendo, pô, passa uma, duas, três semanas, a pessoa fala, ah, cara, eu acho que eu perdi bastante dinheiro, não sei, quando a pessoa fala que perdeu bastante dinheiro, na realidade, você não é responsável, você como palestrante, como, uma pessoa que dá o curso, que ensina, como tem muitos, que são bons, alguns, nem tanto, mas tem muita gente boa aí no mercado, dando o curso, explicando direitinho, mas aí quando você quebra a sua conta, ou quando você arrisca mais o que você deveria, a responsabilidade de quem é? É do palestrante, da pessoa que te ministrou o curso? Não, é sua, porque você não seguiu as regras, se você seguir a regra, você não quebra a sua conta, ok, então pense nisso, tá, nós temos vários bons traders no mercado, que ensinam a gestão de risco, então preste atenção, nesses bons traders, não existe só o Alexandre Viana, existem muita gente boa, como em qualquer área, existem gente boa, e gente ruim, preste atenção, nisso, a responsabilidade é sua, mesmo que você erre na tua análise gráfica, mesmo que você enxergue uma coisa que o mercado não está te falando, você vai perder pouco, ok, e você vai ter dinheiro na tua carteira, ou como alguns falam, na tua banca, para que você faça uma reentrada no mercado, e se você deixar oscilar, por exemplo, nesse caso aqui, no 480, tá, e se de repente, essa minha operação, passar, voltar tudo, e vir aqui buscar, o meu suporte aqui, de longo prazo, quer dizer, eu fiz uma entrada, com um risco de 42 pips, e peguei, se só tocar aqui, eu já ganhei 200, se vier até o meu target de 10, eu ganhei 350, 340 pips, e se vier aqui? Mas não importa, o que importa, é que eu não fico na frente do computador, ok, eu faço as minhas análises, eu coloco o meu, a minha ferramenta, o meu acessório, o meu software, tá, para, gerenciar essas ordens, e pronto, eu sei o quanto, não tem, se você sabe o quanto, que você vai perder, não tem, porque você ter medo, agora, se você abre, para que, isso aí, é a título de pesquisa, quando você perde, 10% da sua conta, verifique quanto, que você tem que correr atrás, quando você perde 20, 30, 40, 50%, você fica aumentando os lotes, para correr atrás do prejuízo, e isso, é que te faz quebrar a tua banca, e se você for, uma pessoa, com calma, com tranquilidade, a tua conta, vai refletir isso, vai ter momentos, vão existir momentos, que você vai fazer, tudo correto, e você vai ser estopado, tudo correto, você vai ser estopado, mas você vai estar perdendo ali, 2%, então, vamos lá, eu abri 0,20% da minha conta, de risco, por par, aí, eu tomei, stop loss em 5 pares, fiz tudo direitinho, 5 pares, eu perdi, 5 vezes 0,20, eu perdi, 1% da minha conta, pode ser que no próximo par, se eu tiver calma, eu faça, eu recupere esse 1%, ok, então, qualquer dúvida, escrevam para a gente, setup, 123forex, arroba gmail, ponto com, tá, aos meus cuidados, Alexandre Viana, ok, entre em contato, para saber, curso, tá, para saber, os sinais, para saber, como gerenciar, para fazer um programa, é, eu tenho um programa, master, um programa que, em 8 semanas, você vai entender, se você entender, o comportamento do mercado, mais uma ferramenta, que gerencia, isso para você, não tem como você, quebrar a sua conta, você só vai quebrar, a sua conta, se você for, indisciplinado, se você achar, que você é rei, se você achar, falar, agora eu vou arrebentar, de ganhar dinheiro, não, gente, sigam as regras, você pode ter certeza, tem muito trader, muito bem sucedido, né, mas às vezes, os caras, não estão aí no mercado, não estão colocando o vídeo, porque eles ficam ali na deles, eu também, ficava quietinho, na minha, mas aí, uma colega falou, pô, dá uma força, explica a tua metodologia, tal, então, a minha metodologia, não tem indicadores mágicos, eu entendo o mercado, e uso a matemática, para gerenciar isso aí, ok, então, fiquem com Deus, até a próxima, até mais. e aí, Obrigado.